O Leônidas de Esparta falando, atenção, 300! A gente, aú! Temos uma guerra pela frente! Aú! Eu, Tigas, Thiago Ventura, e mais 297! E eu ia falar, salve... Ô, Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, viado? Aí a gente, a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, a gente já vai, né? É, Leônidas, aí o Tigas tá na dúvida aqui, porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí, e a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente, a gente nem treinando tá, queria saber aí, como é que, é, conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se você tá perto ou não. Falou o quê? Então, se é 300, porra, numa dessa a gente já tá indo forte, né? 300 quanto que é? 150? Um pouco mais. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 quando é guerra, a guerra geralmente é... é 300 contra 300. Falei, Leônidas, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leônidas? 600. 600? 600? Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa, Netflix relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais do que, Leônidas? Você tá falando... uns 1.200? Que aí já é 4, não sei nem se dá. Entendeu? porque... É, eu também... Eu também não sei se dá pra mim, não, Leônidas. Que se eu ando com ele, e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? É, Leônidas, não dá não, velho. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por 2, pra dividir por 3. Vou chutar alto, hein, Leônidas. Aí quanto o quê? Uns 3 mil? Porra, Leônidas, que aí já é 10 pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer... girocóptero, ter que... 10 pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Olhando. Você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não, velho. Acabei de noivar.